Música Hey there, good morning all, this is day 2 at Srinagar and we are at the Dal Lake, Kullu Boathouse, as you can see the name, Kullu Palace Boathouse, that's the place where we are staying right now and as you can see it's beautiful weather early in the morning and you can find there are so many boathouses, so pretty good place to stay and also to freshen up, this is Shikara where you travel from one end to that end over there you can see, yes that end, so if you need to come from the main road to the boathouse then you need to use this Shikara, which is at a minimum fare and quite reasonable Good Thank you Thank you Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui está o bairro, tem a TV, aqui está o quadro, aqui está o quadro, e aqui está o bathroom, é muito bom. Então, para agora, isso é muito bom. Então, eu já cheguei em e, como eu disse, estamos ficando repressa por um tempo, e, em algum tempo, eu espero que os bairros. Eu estou muito ansioso sobre isso. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Hi, pessoal. Isso é Manish. E eu acho que você gostou desse vídeo. Então, eu vou falar sobre esse vídeo. Então, esse trip foi, basicamente, de 12 dias. Nós começamos a partir de 12 de julio de julio de julio de 24. E foi uma equipe de seis membros. E então nos waren prontos de barro, emeryos foram dirigidos. Então, nós começamos automatically para começarmos a biga em bookedas de 12 de julio de 15 de julio de 13 a Blu. Então, nós começamos a partir de 15 anos, de 12 de julio de 16 drift. Por isso, nós não conseguimos ter os bicicletas, e depois de chegar, nós conseguimos ter os bicicletas, e então nós começamos a começar a nossa jornada, basicamente. Então, essa foi a breve introdução sobre esse vídeo, se vocês acharem o que não estão pensando, então, o vídeo completou a jornada de Srinagar para Kargil, e depois, nós conseguimos ver os bicicletas e então, nós começamos a começar a nossa jornada, através do Biking, basicamente, então, eu acho que o vídeo gostou, então, se inscreva no canal, para o próximo vídeo, e também, like, share, entre os amigos e família, e também, os biker boys, basicamente, que estão interessados em tudo isso, então, compartilhe entre eles, e então, eles também vão ter algumas informações sobre esse vídeo, e, mas, além disso, Khusra, Bavadusra, Khusra e Baki, também, do whatever you want to do, till then, see ya.